Música Meus caros gamers, vamos falar uma realidade Já sabemos, pois foi cientificamente comprovado Que todo jogador de fogaréu online é, claro, corno Esse daqui é um meme que já está acontecendo já faz alguns anos É um meme que dominou o Brasil Todo mundo leva na boa, todo mundo leva na zoeira Que nem falar que todo jogador de LoL é viado Que nem falar que todo jogador de Minecraft é kidzão E assim por diante Sempre tem aqueles memes na comunidade do mundo dos jogos Agora, o que a gente não sabia, o que não foi cientificamente comprovado É que influenciadores do mundo de Free Fire Iriam ficar doloridinhos com uma piada recente E cara, não só ficaram doloridos Mas eles conseguiram movimentar a própria comunidade De maneira que estão ameaçando um cara que fez um dos memes sobre Free Fire Então assim, chegou um ponto que a comunidade de Free Fire Está tão dolorida, mas tão dolorida com meme Que estão ameaçando outros streamers É um tópico bizarro, é um tópico muito, muito frouxidão Mas você vai entender essa história por completo Porque galera, quem fala com vocês é o Line da Central E agora eu acho que vamos explicar por que Que a comunidade de Free Fire e alguns influenciadores Estão putos, estão revoltados Por causa de um meme Sim, um meme que outro streamer fez É muita frouxidão, né cara? É muito chororô A gente já fez vários vídeos aqui na Central falando sobre Free Fire A gente fez sobre o Mundial, fez sobre microtransação E a gente sempre brinca O jogador de Free Fire é corno Porque é um meme, velho É um meme, todo mundo Mano, a gente vê os comentários aqui do canal A galera falando Eu jogo Free Fire e não sou corno Eu gosto da brincadeira Os caras aceitam, velho E aí agora do nada Tipo, os caras que são aí Cabeças da comunidade Free Fire Criadores de conteúdo, pro players Ficaram ofendidos e foram partir pra Responder uma brincadeira Sendo que poderiam ter ficado de boa E ter zoado junto Assim como você disse Zoam outros jogos também Não faz o menor sentido isso aqui A gente vai mostrar tudo pra vocês E claro, da nossa opinião Que é o que a gente faz aqui sempre Exato, você vai entender essa história por completo E eu acho que você também vai se revoltar Com o que a galera de Free Fire falou Porque na boa Foi tão desumilde Foi tão nojento Que esse povo tava precisando de uma lição de moral É isso que eles precisavam mesmo na vida deles Pra aprender a ser humilde de verdade E você vai entender o porquê disso Antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo o vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade Beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outras sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera Como a gente já falou Existe esse meme da comunidade de Free Fire De todo jogador secorno Daí já existe há muito tempo A galera leva de boas Só que O que aconteceu foi que recentemente O streamer de League of Legends Yoda Fez um anúncio Nas suas redes sociais Já que ele está participando Do Prêmio Brasil e Esportes 2019 Ele já participou Já ganhou outras Iterações Outros anos E ele tá participando desse ano também E ele fez um videozinho Pra divulgar a galera Vota em mim Galera Vota em mim e tal E a campanha dele Desse ano Foi zoando Free Fire Porque todo mundo sabe que Basicamente 2019 Foi o ano do Free Fire Você entrando em alta Dos jogos no Brasil Só tem Free Fire Só teve Free Fire Free Fire explodiu Free Fire foi o Fortnite Do Brasil Tem criadores aí Com sei lá Meses de criação de conteúdo De Free Fire Os caras estão batendo um milhão Dois milhões Exato Os cabeças mesmo Estão com oito Sete milhões Cara Os caras são uns monstros Em questão de público Tá ligado Isso é inegável Sim Explodiram O jogo explodiu E aqui no Brasil Dominou Entendeu Na gringa não teve isso Basicamente Foi fraco Free Fire lá Ninguém sabe o que é Free Fire Mas aqui no Brasil Explodiu E a galera joga muito E aí o Yoda Aproveitou esse momento Pra fazer uma zoeira Zoou a galera do Free Fire Chamou ele de cor E fez esse vídeo Que por sinal Ficou muito engraçado Confira aqui o vídeo Com a gente galera Pra você entender tudo Nos últimos tempos O Fogo Grátis Iniciou o seu plano Para dominar o planeta Eles já dominaram o YouTube Com vídeos de altíssima qualidade Eu vou cobrar o Marroco E ficar brigando Ah vai tomar um peixão Dominaram as transmissões ao vivo Com mais de um milhão de cornos Assistindo simultaneamente Estão até mesmo Tentando levar o Alok Para o mundo dos gados E é por isso que mais do que nunca Eu preciso da união Fogarão de todos os iodistas O fogaréu gratuito Impedindo seu plano de iluminação mundial Através do voto de Melhor streamer e craque da galera Onde basta você voltar Clicar ali rapidão Voltar quantas vezes quiser Exatamente quantas vezes quiser Que você já estará fazendo Sua parte contra os jogadores De combustão espontânea Sem valor comercial Fala do meu Free Fire de novo Então galera Basicamente ele fez esse vídeo Para promover A votação para ele No Prêmio Brasil Esports E cara Foi um vídeo muito de boa Só zoando justamente Que o Free Fire está muito grande A galera chama de corno Temos que combater os cornos Então votem em mim Mano foi só tipo Literalmente uma zoeira Se aproveitando do Do grande momento Que o Free Fire está em alta Não tem um pingo de verdade nisso Não ele não está literalmente Falando que o jogador de Free Fire é corno Vocês são uns lixos É o Comitão Mulher Não falou nada disso mano Não foi só zoeira Foi só brincadeira Tá ligado Isso já acontece o ano inteiro mano 2019 o ano inteiro Todo mundo falando que o jogador De Free Fire é corno Sempre foi a zoeira Só que Dessa vez foi especial Porque foi o Yoda O Yoda zoou E agora ele está Ofendendo a comunidade Por completo E aí o que acontece Diversos influenciadores Começaram a responder Falando que ele estava Sendo ofensivo Que isso era babaca Falando que Ai não precisava Ter feito isso Ai Ele só está fazendo isso Por causa do prêmio Acho que era desnecessário E começou um chororô Começou um chororô Até aí Beleza Vai ter uma galera Que vai levar na boa Vai ter uma galera Que vai chorar Agora galera Teve alguns criadores De conteúdo Que levaram isso Tão a sério Mas foram tão babacas Que é Um nojo É nojante A resposta Deles E acho que a partir daqui Que a gente começa a ver Como essa treta Se levou Porque o que era Como uma brincadeira O que era como uma zoeira Um meme Acabou se transformando Numa verdadeira treta Que rolou ameaça Na família do Yoda Estão xingando ele Estão hateando ele E acho que esse daqui É um dos principais motivos Do porquê Esse daqui Que seria o streamer El Gato E olha só Que essa pessoa humilde Simples Boa Esse daqui é uma pessoa boa Olha o que ele falou Sobre toda essa situação Tipo assim mano Do ano pra cá Nesse ano Eu fui o melhor do ano Eu fui Eu sou um cara rico Tenho casa Tenho carro Tudo em um ano Tenho 6 milhões de seguidores Ninguém ganhou isso tudo Peguei top 1 de 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 Não é hora assistida Rapaziada É tempo de exibição Tá ligado Quanto tempo a galera Fica te assistindo Eu peguei top 1 Ou seja A galera me assistia Muito tempo a cada vídeo Tá ligado E é da onde hoje Do mundo Do mundo Caralho Não é do Brasil Inglês agora In the world In the world Ai My name is Izer Gato In the world Eu tenho um vídeo No top 7 No review Brasil Youtuber Qual o vídeo Com mais like No Brasil Eu tô em top 7 O vídeo mais likeado Conta o like Conta o like 770 mil like Não vídeo Não vídeo Não é paródia Não vi Eu fui o melhor do ano Agora você acha Que eu vou ficar ali Rapaziada Nossa Volta em mim Pelo amor de Deus E ai galera Ai a gente vê né Essas imagens Incríveis Essa incrível reação Do El Gato De acordo com ele Ele é rico Ele tem casa Ele tem carro Ele tem dinheiro Ele é famoso Ele apareceu Na retrospectiva Youtube Ele foi pro em alta Ele teve likes E tudo mais E ele fala Tipo ai Eu não preciso Pedir a campanha De votinhos Porque eu já sou Gigante E ai a gente começa a ver O que? Lacração De Free Fire Eu nunca pensei Que ia ver isso Mas a galera De Free Fire Tá tentando Lacrar Em cima de um meme Tem noção Do quão patético O nome é Patético Que essa galera Tá sendo Queria lacrar Em cima de um meme O Yoda Ele fez uma piada Ele fez um vídeo Como piada 100% humor Tem outros youtubers Que já fizeram vídeos assim Acho que um dos casos Foi o Dororchinho Que ele fez Todo jogador de Free Fire É corno Ele fez um vídeo Totalmente irônico Zoando E ai agora Você pega o comentário Deste cara respondendo Do El Gato O nome dele né E você percebe Que em nenhum momento Ele tá zoando Em um momento Ele começa a se ironizar Só que ele tá ironizando Com raiva E ele tá falando sério Ele tá passando isso aqui Pra você Ele tá bravo Ele tá falando sério Ele tá dizendo Que ele é o melhor Que ele tem que ganhar o prêmio Que ele teve mais visualização No mundo In the world In the world Que ele grita aqui Ah meu Deus Então assim mano Cadê a humildade Da pessoa Quem é o melhor Streamer do ano Eu tenho a maior humildade De falar O melhor streamer do ano É o Serol Não Eu não quero o prêmio De melhor streamer Porque eu sei que eu não fui O melhor streamer do ano Não fui Eu quero o streamer De melhor Youtuber Ou melhor do ano O melhor do ano Tipo assim O cara que mais se destacou No ano Tá ligado E se tiver Isso aí Porque eu fui mesmo Eu fui mesmo Porra Eu fui mesmo Eu tenho a maior humildade Eu tenho a maior humildade Eu tenho a maior humildade Assim Eu vejo pessoas Eu acho que um bom exemplo É o Piozinho A gente até fez um vídeo Do Piozinho Quando ele falou Que tava com depressão Que ia dar um tempo Mano O cara Dá pra perceber Na fala dele Que ele é uma pessoa humilde Sabe Então o Free Fire levantou Várias pessoas Como ele diz aí Ah eu fiquei rico em um ano Eu tenho casa Eu tenho tudo Mano Que bom velho Assim como outros criadores De Free Fire também tem Só que olha como você Tá respondendo Um meme Mano Galera Na boa Isso aqui não é um vídeo Pra hatear jogador de Free Fire Isso aqui não é um vídeo Pra nada velho Isso aqui é só pra mostrar Uma reação Desproporcional A uma situação Que Não precisava disso tudo Os caras poderiam sim Muito bem Chegar e falar assim É Yoda A gente é corno Então você é viado Pronto Pronto Acabou Ia responder um meme Com outro meme Mas não Aí o que acontece Vocês que tem Esse gigantesco público Que vocês conseguiram Em um ano Pô que foda né Agora sabe o que Esse pessoal tá fazendo E muitas vezes São crianças São pessoas Menores de 18 anos Influenciadas por essas pessoas Porque você é um influenciador Você tem que cuidar Com o que você fala Vão lá E começam a xingar o cara Começam a ameaçar A família do cara Você acha que isso É normal velho Você acha mesmo Que isso é normal Ou não é normal Porque é o que tá acontecendo Depois dessas reações Aqui Agora Os jogadores de Free Fire Os kidzinhos As crianças Estão indo lá E tão xingando o Yoda Tão ameaçando a família Do Yoda O Yoda teve que fazer um vídeo Pra explicar o meme Falou e pediu desculpa Se vocês se sentiram Ofendidos E tal Mas assim A realidade O Yoda É que não tinha que pedir Desculpa porra nenhuma Se você se ofendeu O problema é seu Fecha o vídeo E sai Gente Isso aqui é uma piada Ele não tá fazendo Uma campanha Falando que todo jogador De Free Fire É um merda Tem que matar o Free Fire Ele tá brincando Ele falou do sucesso De vocês Vocês são tão burros Que vocês vão lá E se ofendem Com uma coisa Que tá falando Bem de vocês Baseado num meme Olha a lacração Que tá rolando Com a comunidade Free Fire Eu fico revoltado De ver um movimento desses Porque Especialmente vocês Criadores de Free Fire Que novamente Explodiram em 2019 Falou Conseguiu um milhão É o número um In the world In the world Mas adianta ter Todo esse sucesso E ser um papaca Ser um arrogante Ser desumilde Porra mano Você pega por exemplo Keanu Reeves Que é um dos maiores atores De Hollywood O cara tá em cyberpunk O cara é o Neil do Matrix O cara assumiu Grandes papéis Tem milhões de dólares Sabe como o cara Vai pro trampo todo dia De metrô De metrô E a gente vê um monte De vídeo na internet De ele cedendo O assento dele Do metrô Pra mulheres Ele levanta E deixa a mulher sentar Só por educação E o cara É o Keanu Reeves Tá há 20, 30 anos No cinema aí Ganhando um milhão Fazendo um papel foda Mudando o mundo E ele tá ali De boas Humilde E você meu amigo E você que ganhou aí Carro, casinha Tá no YouTube Rewind Mas é um babaca O que que isso mudou Entende? Eu fico revoltado Porque Beleza O Yoda pode não ser tão grande Quanto a galera de Free Fire O Yoda é mais um criador De conteúdo no YouTube E na Twitch Certo? Mas Pelo menos Ele teve a humildade A simplicidade De ainda pedir desculpa De tentar se explicar Foi tudo uma zoeira Eu fico revoltado Com a prepotência E a arrogância Dessas pessoas Que pensam que Só porque tem dinheiro Só porque tem número Instagram E Twitter Você acha melhor Que qualquer outra pessoa Meu Deus do céu Você não é melhor Que ninguém Porque você é mais seguido Porque você tem mais dinheiro Ou porque você tem mais porra nenhuma O que tá faltando aqui Galera É bom senso Eu não consigo acreditar Mas é o que tá acontecendo Galera Os maiores influenciadores As pessoas que mais deviam Botar a mão na consciência E pensar duas vezes Antes de falar São os que estão realizando Esse movimento E agora o que era o meme Se transformou em ameaça Pra família do Yoda Então assim É uma situação patética É revoltante É ridículo E eu não consigo acreditar Que isso está acontecendo em 2019 Eu não esperava isso De criador de conteúdo Não esperava isso Do mundo dos games Especialmente no Brasil Mas é o que tá acontecendo A lacração oficialmente Chegou ao mundo dos games Os influenciadores de Free Fire Estão doleridinhos E agora tá sobrando pra família De que não tem nada a ver com isso O Yoda fez meme Até com Com a Loki O DJ O cara é amigo dele Tu acha que o Alok Vai responder agora o Yoda Vai falar que Ele me chamou de corno Mano Pelo amor de Deus Isso aqui tá fora de proporção Tá tudo errado Até teve um outro criador Acho que era o nome dele É o Nobru Que ele é o jogador Que ganhou O campeonato mundial Pelo Corinthians E mano Ele respondeu De uma forma Totalmente diferente Eu acho que é válido A gente mostrar isso também Porque esse cara aqui Teve uma reação E ele teve outra O Nobru E ele foi muito mais tranquilo E disse Eu não concordo com o que ele falou E tudo bem Mas não ficou se achando Eu achei até humilde Tanto é que o Yoda Respondeu ele Porque merecia mesmo Uma resposta E não o El Gato Que eu acredito Que foi extremamente arrogante Não concordo com o que ele fez Eu fiquei até desconfortável Vendo ele falar isso Porque eu sei que muita gente Passa necessidade E o cara dizendo Que tem tudo isso Que não sei o que Mano Me incomoda demais Tá ligado Tipo Na boa velho Mandou muito mal Mandou muito mal Acredito que essas pessoas Que de Free Fire Também Esse público Essas pessoas Que são mais jovens Quando crescerem Vão perceber que Fizeram merda Se forem lá xingar o cara E tal Vão perceber que Putz Mano Eu tava brigando Por causa de jogo Tava brigando Por causa de meme Sabe É um negócio Totalmente fora de proporção Eu até agora Não acredito Que a gente tá fazendo esse vídeo Porque Mano Não faz sentido Tá ligado Tipo O Yoda Teve que fazer um vídeo Respondendo Até no começo do vídeo Ele falou Mano Eu nunca entendia Quando um youtuber Respondia o outro E gerava treta Eu achei que era tudo combinado E agora ele tá fazendo Um vídeo real Respondendo A galera do Free Fire Porque ficou ofendida Com um meme Então imagina se a galera Do LoL Ficasse ofendida Com um veado Imagina se a galera Do Minecraft Ficasse ofendida Com criança Fudeu Não vai ser mais Mundo dos games Vai ser mundo da lacração Mundo da treta Vai ser só isso É desnecessário Só falta daqui a pouco Começarem a hashtag Cancelando o Yoda Porque falou que Jogador de Free Fire É corno E eu não duvido Eu não duvido Que nem eu falei no vídeo ontem Vocês tem que começar A entender o que é ironia Mano O vídeo dele foi totalmente Uma piada Você se ofende por piada Então vocês vão ficar ofendido Na vida É a geração Enzo É a geração Enzo Galera do milênio Galera do milênio Na minha época A gente ficava ofendido Quando xingava a nossa mãe Hoje em dia Os caras ficam Bravos por causa do joguinho Olha só que frouxidão O nome disso é frouxo E também não dá pra ter opinião Hoje em dia Se eu chegar e falar Que eu não gosto de Free Fire Automaticamente eu sou um lixo Ah velho Pelo amor de Deus Vocês tinham que fazer o seguinte Vocês tinham que Cada um cuidar da sua vida Deixa a galera zoar Deixa a galera fazer meme E na boa mano Olha o que tá acontecendo aqui Tirar totalmente de proporção Falta o que? Falta aí a galera Ter experiência na vida Porque assim O cara foi lá E explodiu em um ano O cara não teve que batalhar Anos e anos E anos a fio Pra conseguir criar uma comunidade Criar uma carreira Criar uma coisa O cara explodiu E quando o cara explode E ganha sem ter que trabalhar O cara não tem a humildade O cara não valoriza Os números O cara não valoriza A fama Entendeu? Então infelizmente O nome disso é humildade Essas pessoas infelizmente Não tem humildade Alguns influenciadores Não estão tendo Bom senso disso E é o que você falou Né White Que você costuma falar Uma laranja podre Que acaba infestando Todo o saco É porque O cara fala pra milhões Ali né velho É Entendeu? Então é triste velho É realmente triste É decepcionante É lacração Mas infelizmente É o que tá acontecendo E na boa Eu espero que O Yoda Consiga dar a volta por cima Que ele não leve Nada disso a sério Que parem com essas ameaças Até porque É moleque de 10 anos Que deve estar ameaçando A família dele Não deve ter ninguém Fazendo alguma coisa de sério ali Mas ainda assim É chato E que na boa velho Essa galera do Free Fire Perceba que é só uma zoeira E que pare com essa porra Vai ficar ofendidinho Lá no seu cantinho Da disciplina Essa galera Precisa de mais Super Nani Na vida deles Na boa Nunca vi chorar Por videogame Desse nível Ficar ofendidinho Nesse nível É revoltante E na boa Agora que vocês estão Sentindo de tudo Que tá acontecendo Eu quero saber O que vocês acham Sobre os cornos de Free Fire Que estão revoltados Com o videozinho do Yoda Você também se sentiu Ofendidinho? Você achou engraçado? O que você achou Desse meme? Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Tanto sobre o meme Quanto as reações Pra esse meme Dos influenciadores de Free Fire Eu quero saber O que vocês estão pensando Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu